Olá, tudo bem? Graças e paz a todos, telespectadores. Hoje vamos falar sobre como se livrar do peso. Aí você vai ver que peso é esse. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte B. Desembaraçamos-se de todo o peso e de todo o pecado que tenaz nos aceia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem. Bem, temos a obrigação de nos embaraçar do peso que provoca dúvida. Esse peso que provoca dúvida tem que se livrar dele. A dúvida é a mãe de todas as desgraças que há na Terra. Então, todas as desgraças que há na Terra, a mãe é a dúvida. A dúvida. Qualquer atitude que se tomar com dúvida será errada. Qualquer atitude que você tomar com dúvida será errada. Porém, na fé, até mesmo a decisão errada se torna certa. Então, a fé é tudo. A fé, você tomou atitude com a fé, acabou. Certo? E se esforce para olhar apenas para o lado bom das pessoas. Isso é algo difícil. O ser humano tem a hábito de julgar o próximo, julgar todos. Então, se esforce para olhar para o lado bom das pessoas. Veja o lado bom das pessoas. E qual é o peso que tem embaraçado os seus passos? Livre-se dele hoje. É mágoa? É ressentimento? É malícia? É desconfiança? Qual é esse peso que tem te prejudicado? Livre-se dele agora, nesse exato momento. Peça perdão à pessoa que te magoou. Ou que você magoou. Enfim. Livre-se agora desse peso. Livre-se hoje desse peso que o impede de avançar. Porque se você está com esse peso da dúvida, isso vai te impedir de avançar e conquistar grandes coisas na sua vida. Pense nisso, reflita, pratique, que você verá a diferença na sua vida. Um forte abraço a todos vocês. E não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O tempo está próximo, gente. Um forte abraço.